Brand new whip, just hopped in I got options, I can pass that bitch like Stockton Just joshing, I'ma spinnin' this holiday locked in My body got rid of them socks Give me a beat, give me a beat Foda-se os Estados Unidos Aqui é Brasil, mano E a treta é só com o peidado do Highlander Uh, uh, what's that? Uh, e que gabi viram nobre Sabe que nóis tem talento O bonde vai pegar você Nunca passou sofrimento Mano, eu não sou CV Mas já fui do movimento Pra tá aqui pra tu ver Se você tem argumento Highlander, comédia Roubamo os teus ice Sua bag da Louis Vuitton Também sua peita da vilão Highlander, comédia Também roubamo o teu hype Ficou bolado, faz disso Sabe que os criaçam Se você fudeu chamou cana Que rap é esse que fala que é bandido Saiu da porra de BH Pra sujar a porra do rio Porta, corta, nome de comando vermelho Só que você me fecha com cana Tô com uma bag da Louis Vuitton Uma blusada, filmando com o tempo Highlander, foi fechou que os mano comprou Sua mina já deu para o boss Toca e coçou na cara dela Oh my god, você beijou ela? Não queria falar, mas eu vou explanar Nunca passou fome, nunca fumou na boca Eu sei que você tem dinheiro, plotter Seu pai que paga tudo isso, plotter Falou o que você quiser na live Entendeu o que dá seu tempo Depois eu falo, mano Você vai ver quem quer o certo bagulho Eu não quero ganhar com ninguém Highlander, comédia Roubamo os teus ice Sua bag da Louis Vuitton Também sou a peita da vilão Highlander, comédia Também roubamo o teu hype Ficou bolado, faz disso Sabe que os cria é salso I'm just a dead boy Got no blood in my face I'm just a dead boy Just so stuck in my ways I'm just a dead boy I got no blood in my face I'm just a dead boy Just so stuck in my ways Pulling out the coupe at the lot Told them for a 12-fuck swap Buzzing all the bells out the box I just hit a lick with the box Had to put the stick in the box Pour up the whole damn seal I'ma get lazy I got the mojo deals We been trapping like the 80s She said the nigga sold Got the cash out Told them wipe a nigga No, say slack, slack I won't ever sell my soul And I can back that And I really wanna know Where you at, where at? I was zapped at Where the stash at? Cruise the city in the bulletproof Cadillac Cause I know these niggas after where the bag at Gotta move smarter Gotta move harder Nigga try to get me, fire my water I lay his ass down on my son, on my daughter I had the Draco with me, Dwayne Carter Lotta niggas out here playin' ain't ballin' I done put my whole arm in the rim, Vince Carter And I know poppy get a key for the portal Shawty bandit seen the double C's, I bought her Got a bitch that lookin' like a little shit model I got the pink slip Of my whiskey lips Compton, I'm about to get the key to the city Paddy, light up the city Forgetting how the coupe at the lot Told them for a 12-fuck swap Buzzing all the bells out the box I just hit a lick with the box Had to put the stick in the box Pour up the whole damn seal I'ma get lazy I got the mojo deals We been trappin' like the 80s She said the nigga sold Got the cash out Told them wipe a nigga, no Say slack, slack I won't never sell my soul And I can back that And I really wanna know Where you at, where? I've been movin' them out And steal her with me Then he got the blues in the pouch Took her to the forest Put the wood in the mouth Bitch, don't wear no shoes in my house The pilot I'm flyin' in I never wanna fly again I take my chances in traffic She suckin' no dick No hands with it I just made her roll it plain Like a London strip I'm a 2020 President Kennedy How to put a hundred bands on Zimmerman